O Governo aprovou a reintrodução gradual dos cortes entre 3,5% e 10% aplicados aos salários do setor público, superiores a 1.500€ introduzidos em 2011 e que vigoraram até agora. A decisão foi tomada em Conselho de Ministros e anunciada pela Ministra das Finanças. Confirmo que a redução remuneratória de que estamos a falar opera a partir de 1.500€ e vai de 3,5% a 10%, como esteve em vigor desde 2011 até 2013, e a natureza transitória da medida é reafirmada quando no mesmo diploma se determinam as regras e os princípios a que deverá obedecer a sua reversão. A transitoriedade, como eu já tive a ocasião de dizer várias vezes, e como o próprio Tribunal Constitucional explicitou no primeiro acórdão que proferiu sobre esta matéria, a transitoriedade não é anualidade, é uma medida que não tem um caráter permanente, mas que não tem de ser anual. Aquilo que acontece com esta medida é que ela vigorou entre 2011 e 2013, o que o Governo agora propõe é que seja reintroduzida, mas que já a partir de 2015 comece a ser revertida, o que reforça precisamente o caráter transitório. Em 2019 o mais tardar, havendo condições orçamentais pode até ser mais cedo, mas em 2019 o mais tardar estas reduções remuneratórias já não operarão, já não existem, o que reforça naturalmente o caráter transitório da decisão que hoje foi tomada. Maria Luísa Albuquerque revelou ainda que o Governo abdicou de receber o último reembolso do empréstimo da Troika. Note-se que aquilo que o Governo decidiu foi não apresentar medidas substitutivas dentro do prazo que estava inicialmente previsto, que seria até ao final deste mês de junho, e decidiu também não pedir uma nova extensão do programa. O não recebimento da trans é uma consequência. Aquilo que o Governo decidiu não foi prescindir da trans, decidiu não tomar medidas até ao final deste mês e não pedir uma extensão. O não recebimento da trans é uma consequência destas decisões. O Presidente do Eurogrupo já reagiu dizendo que é uma decisão soberana perante a melhoria significativa no acesso de Portugal aos mercados financeiros.